A ciência brasileira vive uma situação temerosa, não só no Brasil inteiro, mas especialmente no Rio de Janeiro. O que está acontecendo? Temos cada vez menos dinheiro para a ciência do Brasil, de fonte pública, dinheiro que vem do governo, que é essencial para a manutenção da ciência. E vou falar um pouco no próximo vídeo, o que eu pretendo fazer. Por que a ciência, não só a ciência brasileira, depende tanto de dinheiro público? Por que a gente não pode ser somente com dinheiro privado? Isso não funciona, eu vou tentar fazer um vídeo especificamente sobre isso, da importância do dinheiro público para a manutenção da ciência em todos os lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas como a gente é muito dependente de dinheiro público, especialmente no Brasil, onde a gente tem muito pouco investimento de dinheiro privado, de empresas, em ciência, em desenvolvimento, em inovação, a gente fica dependendo do quanto de dinheiro o governo vai mandar. E quando a gente tem redução da arrecadação, crise econômica, instabilidade política, essas coisas tendem a piorar e o primeiro lugar onde corta o dinheiro é da ciência. Então, a nível nacional, a gente já vinha sofrendo cortes sucessivos desde o início da crise de arrecadação do governo Dilma. Então, conforme a quantidade de dinheiro que era arrecadado diminuía, um dos principais ministérios a sofrer em cortes era o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, foi perdendo cada vez mais dinheiro. Então, esse ano a gente teria, teoricamente, 3 bilhões e meio de reais o ano inteiro para todos os investimentos em ciência e tecnologia feitos pelo país, através do CNPq, que é a agência financiadora do governo, entre outras coisas. Mas a gente teria, então, para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 3,5 bilhões de reais. E isso, vários cortes subsequentes, seria o menor orçamento desde 2002, se não me engano. O que era bem ruim, já. E, quando entrou o presidente Michel Temer, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele fez foi uma reforma ministerial e acabou com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o que já era ruim, ficou ainda pior, porque agora a gente não tem nenhum ministério de onde vai sair os recursos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi fundido com o Ministério das Comunicações. Por exemplo, no primeiro momento, você pode pensar que isso é bom, já que vai ter recursos dos ministérios para o mesmo, mas o que acontece é que o Ministério de Comunicações tem um orçamento pífio, que era de 240 milhões de reais a pena. Seria menos de 10% do orçamento do Ministério da Ciência. E o que a gente pode esperar é que, na verdade, tenha cada vez menos dinheiro para a ciência, visto que o Ministério de Comunicações pode acabar sugando parte desse dinheiro, com agências como o Anatel e coisas de comunicação para celular, coisas de demanda de público e de empresas que são muito maiores, tem um lobby muito maior do que o Ministério de Ciência que a gente consegue fazer dentro da universidade. Então, é capaz de a gente ter cada vez ainda menos dinheiro depois dessa fusão. E o cenário que é ruim, e o cenário que é ruim no Brasil é pior ainda no Rio de Janeiro. Porque, além de toda a crise política nacional, a gente está imerso numa grande crise financeira no estado do Rio de Janeiro, causada basicamente por administração ruim dos recursos e uma economia baseada em, basicamente, um produto que é petróleo. Então, com a crise do barril de petróleo no exterior, o preço do barril de petróleo chegou a patamares muito baixos, a arrecadação do Rio de Janeiro diminuiu muito. Somado a isso, os royalties do petróleo foram divididos em todos os estados, que tirou bastante orçamento do estado do Rio de Janeiro. Isso jogou o estado numa crise financeira grande. Como sempre, as primeiras coisas a serem cortadas é ciência e tecnologia, visto que o estado não tem bem dinheiro para pagar os seus próprios funcionários. A situação é ruim para todo mundo, posso dar mil e usar de exemplo. Eu tenho hoje, no meu laboratório, R$6.700 para manter o laboratório até... não sei quando, porque não se encontra mais dinheiro. Teoricamente, o governo federal dá R$28.000, eles pagaram R$3.600. Não sei se eu vou receber o resto. O governo do estado me prometeu, essa semana, me pagar mais R$21.000. Mas eu não sei se eles vão fazer isso, não sei nem quando. Eles levaram um ano. Desde que eu apresentei o projeto, levaram um ano para me dizer que vão me pagar. Talvez me leve mais um ou dois para depositar o dinheiro efetivamente. Então, eu tenho R$6.000 para manter o laboratório até... não sei quanto. Isso pode ser ruim, mas parece que eu estou em boa situação, porque parece que tem laboratórios que não tem menos dinheiro. Quando eu falo menos dinheiro, é zero dinheiro. Eu acho que não tem dinheiro nenhum mais no laboratório para comprar nada. Então, como o estado está fundado nessa crise financeira, a primeira coisa que eles foram tentar fazer é cortar mais dinheiro da ciência, tecnologia e inovação. Por que isso acontece? No estado do Rio de Janeiro, por lei, o estado é obrigado a repassar 2% da arrecadação para a FAPERD, que é a agência que distribui dinheiro para ciência e tecnologia no Rio. Então, eles fazem os editais, escolhem os melhores projetos, distribui o dinheiro para esses laboratórios. Então, eles queriam mudar a lei e passar de 2% para 1% da arrecadação obrigatória que a FAPERD tem que fazer, reducindo o orçamento da FAPERD em metade. Acontece o seguinte, o orçamento da FAPERD hoje é de R$400 milhões por ano. 25% do que a FAPERD paga é bolsa. Então, R$100 milhões são usados para pagar bolsas para alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e os melhores pesquisadores do estado que recebem a sua forma de bolsa. Então, se a gente reduzir o orçamento em metade, a gente vai reduzir, na verdade, mesmo mantendo as bolsas, a gente reduz de R$300 milhões para R$100 milhões, o que a gente pode distribuir para a pesquisa para os laboratórios, o que é muito pouco, considerando o cenário nacional. Então, o projeto de emenda constitucional, 19 de 2016, que tentava reduzir o orçamento da FAPERD pela metade, para tentar poupar dinheiro de alguma forma, atacando a ciência e tecnologia, foi botado em discussão na Assembleia Legislativa e a gente foi lá para não deixar isso acontecer. Vamos fazer bagunça na frente da LERJ. Então, só para mostrar para vocês que cientista não faz só pesquisa, nem só dá aula, a gente também faz protesto. Então, esse é mais um Profissão Cientista lá na LERJ. A LERJ é um Profissão Cientista lá na LERJ. A LERJ é um Profissão Cientista lá na LERJ. A LERJ é um Profissão Cientista lá na LERJ. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrei para vocês que a gente foi fazer bagunça lá. E, como resultado, funcionou. A PEC foi tirada de discussão, não foi nem botada em votação. Isso já tem um tempo. Até agora, essa PEC não voltou. Então, o Estado não tentou reduzir o orçamento obrigatório da FAPERD pela metade, o que é bom para a ciência de tecnologia. O cenário ainda não é bom, a gente ainda não tem dinheiro, mas, pelo menos, a gente não conseguiu reduzir pela metade o dinheiro que a gente não tem. Então, é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no joinha aqui embaixo, para mais pessoas poderem ver. Se inscreve no canal para receber as atualizações por e-mail. Compartilhe nas redes sociais para os seus amigos poderem ver se você achou legal. E, daqui a pouco, eu volto com mais um vídeo. Estou voltando. Espero conseguir fazer mais vídeos. Estou ficando um pouco menos atarefado. e vou tentar voltar mais vezes. Um abraço.